Olá pessoal, e bem-vindos a essa videoaula. Então, eu quise fazer essa videoaula para esclarecer um pouco algumas dúvidas que chegam diariamente nos nossos canais. Digamos que estou falando de uma dúvida que muita gente tem. Como trocar um ingrediente para outro? Ou seja, ah Mirko, mas sua reseta tem creme de leite o 35%, eu encontrei, sei lá, sonata o 55% ou não tenho nenhum ou nenhum outro. Como faço para trocar um ingrediente para outro? Ok? Agora, é bastante simples uma questão matemática. Então, eu vou fazer um exemplo de uma reseta base de um fior de late, ou seja, uma reseta base leite, e depois mostro como trocar um ingrediente para outro. Ok? Bom, vamos começar. Colocaremos nosso leite integral, 600 gramas. Digamos que quem siga a gente, quem já fez o curso, etc., sabe que geralmente, como regra genérica, a gente coloca 600 gramas de leite. Isso, repito, regra geral. Depois veremos que, em alguns casos particulares, digamos, essa regra mudou um pouco. Agora, 600 gramas de leite, como sempre, calculamos valores nutrizionais desses 600 gramas de leite. Calcularemos a lactose, mesmo que um açúcar na sua coluna, então, mais ou menos, um 5%, então temos 30 gramas de lactose. Gordura, proteína, 3,5%, como porcentagem média. Então, 21 gramas de proteína, de gordura, 21 de proteína, nada de sólidos diferentes. Os sólidos totais, sombamos, que dá 72, poder adossar-se, poder anti-congelar-se, sempre olhando a lactose top. Temos o 16% de 30, 4,8, 5, e o poder anti-congelar-se é igual ao peso dele. Outra coisa importante que muita gente me pergunta, ah, mas os sólidos magros de leite, quais são? Ou os sólidos non gordurosos de leite? Gente, aquele é um método velho e extravelho que não toma em conta fatorios importantes, ok? Por que a gente divide lactose e proteína, que são os sólidos magros de leite, não? Antigamente, isso virava 51, sem tomar em conta o quê? O poder adossante e o poder anti-congelar-se. Ah, mas não importa. Como que não importa, gente? 30 pontos de poder anti-congelar-se. Eu não tomo em conta esse fator. É um grau e meio de temperatura. Depois, é lógico que esse sorvete fica mole, fica duro, sem saber o porquê. Por quê? Porque se faz uma análise nutricional completa, não parcial, ok? E muitas vezes a gente calculava esses dois valores juntos, ainda fazem esse erro, 51. Como se fossem só proteínas. É, não. Porque uma parte é proteína e uma parte é açúcar, e cada coisa influi dentro do nosso sistema químico-físico de uma forma diferente. Ok? Então, esqueçam esse, digamos, esses sólidos magros do leite, sólidos non gordurosos do leite. Esqueçam, esqueçam, porque são métodos que têm 30, 40 anos, que hoje em dia não fazem nenhum sentido. Ok? Então, seguindo com a nossa receita, começamos com os nossos objetivos. Ou seja, como primeiro objetivo, vamos colocar gordura. Nos damos um parâmetro, que geralmente eu trabalho um 9%, especialmente nesse caso. Ou seja, eu vou colocar 9% de quanto? De um chilo, porque minha receita sempre acabará em um chilo. Eu vou colocar 90 gramas de gordura em um chilo. Me faltam 69 gramas. Agora, vamos ver como trocar. Se é lá, um creme de leite o 35%, por uma nata o 55%, por uma manteiga ou por outra coisa. Que seja gordura, obviamente. Agora, se eu colocasse creme de leite nessa receita, tenho que fazer o quê? Quanto é o teor de gordura do creme de leite? O 35%, 69%, dividido o 35%, dá mais ou menos 196 gramas. E é só um caso do creme de leite. Ah, mas, Mirko, eu não tenho creme de leite, eu tenho uma nata o 45%. Pronto, 69, dividido o 45%. Não, a minha nata é 55%, dividido o 55%. Oh, quero botar manteiga. Quanto é a concentração de manteiga dentro de 100 gramas dela, de produto? 82%, então 69 dividido o 82%. Ah, eu quero botar um óleo de coco sem sabor. É 100% gordura, então nós precisamos fazer muitas operações. Colocando 69 gramas, diremos 69 gramas de gordura. Então, como podem ver, não é complicado. É só aprender um método, tá? E saber fazer as operações. Agora, seguindo o nosso raciocínio, eu vou colocar aqui creme de leite, ok? 69 dividido, repito, se fosse um creme de leite ao 19%, e se fosse um creme de leite ao 19%, ok?